Música Vestida a caráter e valorizando a sabedoria do seu povo ancestral, é que a médica boliviana Vivian Hino Rosa se apresentou à plateia lotada do fórum que tratou a saúde coletiva no início de novembro na Unicamp. A inspiração partiu de sua história de luta em seu país e das palavras que buscaram unir os latino-americanos, tendo o próprio Sistema Único de Saúde brasileiro como um exemplo. O povo brasileiro é um exemplo para o mundo no SUS. O Sistema Universal de Saúde é um exemplo para o mundo todo. É uma luta que a gente aqui conseguiu há muitos anos, trabalhando 50 anos. E vocês conseguiram isso. Então, nós precisamos apoiar, porque somos um só povo que está precisando que os direitos sejam respeitados, que o direito humano à saúde sejam respeitados. Lá na Bolívia, nós estamos trabalhando fortemente também com nossa medicina tradicional ancestral. Então, nossa medicina tradicional, ela é parte das lutas, das resistências culturais que nós temos lá. E aqui também vocês têm belíssima matriz afrodescendente, vocês têm povos indígenas maravilhosos que ainda estão preservando o conhecimento para todos nós. Resistir, refletir, cooperar. São palavras de ordem para os alunos do curso de mestrado profissional em saúde coletiva da Unicamp. Eles propuseram esse fórum há mais ou menos um ano, com a proposta de defender o Sistema Único de Saúde e garantir alternativas e questionamentos para potencializar a vida e a cidadania no país. Reinvenção. Reinvenção de forma de militância. Reinvenção do SUS, mas não o SUS enquanto Constituição, porque ele, na Constituição, tem uma potência grande. Eu digo, reinvenção de como nós, trabalhadores, usuários, movimentos sociais, reinventamos esse SUS para que ele realmente aconteça. Então, eu acho que a força é essa, que a gente precisa re-existir e não desistir da luta, que ela é coletiva. Professores de medicina da universidade compuseram a programação do fórum e concordam com os estudantes quando o assunto é articulação de movimentos sociais e reinvenção, inclusive do próprio Sistema Único de Saúde. É um governo muito conservador, claramente, do lado da elite do Brasil, assim, descaradamente. E o outro porque a forma com que a gente vem construindo cidadania até agora está em crise também, né? Os nossos representantes, os movimentos sociais, a gente duvida muito. E o SUS depende do Estado, depende do governo. Ninguém acredita no governo, no Estado, com razão. Então, tem que reinventar muita coisa. A gente, de fato, é abrir os caminhos de diálogo entre a universidade e a sociedade para que a gente possa, nessa conversa, nessa busca de soluções, ouvir-nos. A gente está muito num momento de escassez de espaços de diálogo e acho que esse fórum, ele reflete um pouco essa abertura. E parece que as saídas possíveis para a gente poder criar ou recriar, reinventar o SUS e estão exatamente nesses micro espaços sociais, do cotidiano do trabalhador, do trabalhador da saúde, da ciência social, da educação, da agroecologia, enfim. Fazendo com que esses encontros que acontecem no cotidiano, eles possam, de fato, mostrar que, na prática, a gente é capaz de criar as melhores respostas. Nessa linha, o professor de ciência política Wagner Romão faz o chamado para a união especial dos trabalhadores na área de saúde pública e maior engajamento das universidades no processo. A necessidade de organização, de manter firme a chama dos movimentos que se organizam em prol do sistema único de saúde, o SUS foi criado pela força dos movimentos sociais, na parceria com as universidades. Então, acho que esse tipo de evento aqui é uma forma, talvez a melhor forma de resistir e de se colocar contra esse processo de sucateamento, de diminuição dos recursos no sistema único de saúde. Legenda Adriana Zanotto